Vem, vem, curtir, vem, curtir a noite inteira Se ligue aí, dormiu, hoje tem fagada solteira Vem, vem, curtir, vem, curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no balão de parinho O que é isso, lavinha? Se você quer acertar, vem pro bando e daí que é essa, filha? Ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso, tem medo de se apegar Ela não nega fogo, ela só quer curtir sal Só olha a vida e camarote curtindo o achetação Ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso, tem medo de se apegar Ela não nega fogo, ela só quer curtir sal Só olha a vida e camarote curtindo o achetação Vem, vem, curtir, vem, curtir a noite inteira Se ligue aí, dormiu, hoje tem fagada solteira Vem, vem, curtir, vem, curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no balão de parinho Vem, vem, curtir, vem, curtir a noite inteira Se ligue aí, dormiu, hoje tem fagada solteira Vem, vem, curtir, vem, curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no balão de parinho Vem, vem, curtir, vem, curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no balão de parinho Ela só quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso, tem medo de se apegar Ela não nega fogo, ela só quer curtição Só olha a bíblia em camarote, curti no assentação Ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso, tem medo de se apegar Ela não nega fogo, ela só quer curtição Só olha a bíblia em camarote, curti no assentação Vem curtir o banho da riqueza Vem, vem curtir, vem curtir a noite inteira Se ligue aí, não viu, hoje tem farra das solteiras Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no calo de praio Vem, vem curtir, vem curtir a noite inteira Se ligue aí, parceiro, hoje tem farra das solteiras Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce Ela senta no pão de riqueza, alegria Ela sobe, ela desce 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 Ela desce